Oi, galera do Portal Arte Blitz. Eu sou Lucena Marques, editora e sócia do Portal. A gente vem com uma nova entrevista que vai ser para o nosso site, para o canal no YouTube, para o UKTV, que é com um ator que vem desde novo fazendo trabalhos significativos. Ele está dando um show em Etamundo Bom, fazendo o Claudio, um personagem cadeirante, realmente difícil e que está emocionando muita gente. Fez 06, ele fez muita coisa legal, vai estar em A Força do Querer, que vai reprisar. Ele faz o Zeca Jovem. Olha só, vocês vão ver o que a gente está falando agora. Gente, de quem que eu estava falando? Xande Valois, que está fazendo aí, a gente está vendo ele no trabalho de quatro anos atrás aí, brilhando para caramba, como o Claudio, um personagem difícil, que a gente tem que aplaudir. Um trabalho bem bacana. Olha só, quatro anos atrás, parece que passou muito tempo. Olha o tamanho desse garoto, gente. Tudo bom, Xande? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. E o que você estava falando aí, que passou muito tempo. Você acredita que antes até de a novela reprisar agora, até hoje eu era reconhecido pelo Claudinho, mesmo depois mudando muito, crescendo. Até hoje o pessoal me reconhecia. Impressionante. Caramba. Um personagem que marcou bastante. Eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim, de interpretar um personagem como aquele que sofria maus tratos. A gente vai para uma realidade completamente diferente, que a gente não está acostumado, né? Que a gente não está acostumado a ver, a perceber aquilo no nosso dia a dia. Então, isso me levou para vários lugares como pessoa. Eu aprendi muitas coisas. E como ator, quando a gente fala, interpretar um personagem desse realmente é um personagem muito difícil. Todos os detalhes, desde a fala até o comportamento, como ele ficava em cena. Enfim, foi um personagem sem sombra de dúvidas que eu mais estudei e que eu mais aprendi de todos que eu já fiz. Que legal. Você tinha o quê? 11 para 12 anos? É, por aí. Como é que foi? 11 anos. Como que foi a preparação para fazer um cadeirante? Então, eu não sei se você conhece, mas a BBR, que fica ali no Jardim Botânico. Então, toda a minha preparação foi lá com o Pedro, um amigo meu que me ajudou muito para a construção do personagem. Acho que sem ele o Claudinho não existiria. E foi lá. Tudo que eu aprendi quanto ao personagem, como ficar, como agir, enfim. Foi lá na BBR, que inclusive depois de algum tempo eu fui nomeado embaixador Mirim. Então, eu acho que eu devo muito a eles, sabe? O fato de eu ter conseguido interpretar esse personagem bem. Que legal. E o que você mais aprendeu? Porque hoje a gente fala que o simples, como a gente sente, hoje nas coisas de isolamento, como a gente sente falta do simples. Você viver um cadeirante, que é a pessoa que a gente pode mais dizer como simples a gente que agradecer a Deus de estar bem, de fazer tudo. Como, para um cadeirante, tudo é muito difícil e cada conquista é especial, né? O que você mais aprendeu? Bom, acho que o que eu mais aprendi com o Claudio, que durante a trama ele volta a andar, né? Então, acho que o que eu mais aprendi, até por na época eu ser muito novo, não que hoje em dia eu não seja, mas era mais ainda. Mas é o fato de nunca desistir, sabe? De sempre correr atrás e acho que isso se enquadra em qualquer perspectiva, sabe? Tanto na sua vida de trabalho, amorosa, enfim, financeira, nunca desistir. Você sempre está correndo atrás daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Muito bacana, muito bacana. E vem cá, assim, quais são as maiores lembranças que você tem? Porque essa novela aí a gente ri muito, né? O Claudio tem aquele drama dele lá, né? Mas você também pegou um pouquinho, né? Tem a coisa com a Fadinha, com a Natália, que é linda, aquela química deles, né? Daí, de vez em quando, você também podia entrar nos outros núcleos, né? O que você mais lembra desse bastidor? Eu acho que, assim, o que eu mais lembro dos bastidores é com a Guilhermina, porque era muito engraçado. Como tinha muita cena pesada, né, entre eu e ela, e ela, às vezes, me xingando, me tratando mal, enfim. Sempre que terminava qualquer cena, qualquer cena, né? Eu falo assim, tem pessoas até que não acreditam, mas qualquer cena, ela ia lá, me dava um beijo, me dava um abraço, me pedia desculpa. Então, isso é uma coisa que me marcou muito, porque era uma coisa que sempre acontecia, independente da cena, até pelo fato de a maioria das cenas serem isso, né? Ela ali em cima, no meu pé, falando que eu ia conseguir voltar a andar e tal. E eu via, no final das cenas, como ela se sentia culpada, né? Ia lá, me dava um abraço, me dava um beijo. E a gente voltava sempre conversando na volta, né? Porque eu gravava muito na cidade cenográfica. Então, a gente tinha um trechinho que a gente ia andando, né? Até chegar lá. Então, acho que isso é a maior lembrança que eu tenho, né? Fora as resenhas com o Guizé no Camarim, que depois é muito engraçado. Com o Flávio, com a Maria, enfim. Que legal! Foi muito divertido. Eu imagino, eu imagino. Você tem contato com algum desses atores, assim? Ou com a própria Natália? Porque eu vejo mais atividades. Sim, sim. A Natália, pô, após a novela, virou uma grande amiga minha. Até hoje a gente se fala muito. A Maria Carol, o Flávio Torezani, muitas pessoas do elenco que eu levo até hoje. O David Lucas também, que eu já tinha feito uma alhação com ele. E bastante gente. Que legal! Vem cá, naquela época você tinha... A gente tava começando 11 anos, né? Hoje você já tem um novo olhar. Como que você tá se assistindo hoje? Eu sou um pouco suspeito pra falar. Porque você acredita que eu não gosto muito de me assistir? Eu não gosto. Mas eu tô assistindo porque... Acho que não é nem só por mim, por gostar muito da novela. Então, eu tô assistindo. Tem muitas coisas que, às vezes, eu olho e sou uma pessoa que me cobro muito. Então, o que eu olho, penso em fazer diferente. Até por hoje em dia, eu tenho um pensamento em futuramente ser diretor, em dirigir. Eu acho que a minha noção ampliou um pouco. A partir do momento que você começa a estudar um pouco sobre direção, câmera, enfim. Mexe muito também com o seu lado de ator. Então, acho que todos os trabalhos que eu... Até no Globoplay também, de vez em quando, eu vejo alguns outros trabalhos meus. E eu fico muito... Eu me cobro muito, sabe? Em pensar que eu poderia ter feito de uma outra forma. O que aconteceria se eu fizesse desse jeito, enfim. Mas eu tô gostando, né? Eu era bem mais novo. E o que eu mais gosto mesmo também é das pessoas falarem hoje em dia, né? Com as outras pessoas que tinham um pensamento diferente naquela época, né? Às vezes na minha idade, um pouquinho mais velho. Falar hoje em dia do que estão achando, né? Do Claudinho. E eu acho incrível. Você tem ali uma expressão no olhar, assim, muito bacana, sabe? Aquilo ali a gente vê que era um ator mirim, né? E passava muito aquilo. A gente não pode dar spoiler. Eu brinquei com o Valzir Carrasco e com a Flávia Alessandro, que eu fiz uma live. Parece que a gente não pode dar spoiler de uma coisa que já sabe que vai acontecer, né? Mas vem cenas aí, né? Vem cenas lindas do Claudio, que vão ser momentos importantíssimos, né? Ele vai ser o elemento que vai, né? Que a gente sabe lá no tribunal, enfim. Eu queria que você falasse, teve alguma cena pra você que foi mais difícil? Eu acho que a que foi mais difícil foi a do tribunal, que eu levanto da cadeia. Eu acho que foi a cena mais difícil. Porque quem é ator sabe, né? Como é difícil um set de filmagem, ainda mais com a quantidade de pessoas que tinham ali, né? No dia da cena. Como ator, enfim. Não só o elenco, mas toda a equipe por trás das câmeras. E às vezes fica um pouco difícil de se concentrar, o que é normal, né? Eu acho que, por ser a cena mais importante do meu personagem, tinha toda uma... Não digo uma obrigação, mas um filozinho na barriga, né? De querer mostrar e de querer fazer aquela cena com total perfeição. Então, eu acho que foi a cena que mais me marcou, que foi a mais difícil de fazer, que eu tenho a melhor recordação assim. Porque no tribunal, tipo, aqui era aberto, né? Aí aqui era onde o juiz estava julgando e aqui era onde o elenco estava de frente. Eu entrava por essa porta e ela ficava fechada. Então, ali atrás tinha muita gente falando, mexendo em luz, mexendo em... E assim, era... Foi um take só. Então, eu fiquei muito tempo ali me concentrando, pensando em tudo do meu personagem, tudo que ele já tinha passado. Era o método que eu usava para entrar no personagem. E graças a Deus deu tudo certo. A cena ficou muito bonita, mas eu acho que essa daí foi a mais difícil e mais marcante, com certeza. Sim, tinha aquela chegada que tem a emoção ali, né? Você teve que soltar toda muito... Foi linda. Eu vi outro dia que a gente fica fazendo as notas spoilers. Eu vi no Globoplay. Que cena. Cena linda. O pessoal tem que ficar ligado que é logo, logo. Além da emoção, também tem o fator físico daquela cena, né? Que é a levantada. Eu acho que eu estava até mais nervoso com isso do que com o fator emoção. Sim. É incrível. Deixa eu te perguntar. Agora foi... Eu estou perdida. Esse ano. É, foi esse ano. Mas eu acho que você gravou no final do ano passado, né? Que você fez também um personagem lindo, super importante. Éramos seis que foi o Carlos, né? Eu queria que você falasse também um pouco dessa experiência para a gente. Porque você estava ali com o Glorinha Pires, com o Calone. E diferente de outras novelas, a primeira fase de vocês marcou muito, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi também essa experiência. Bom, a experiência éramos seis eu acho que foi diferente de tudo que eu já tinha feito até hoje, né? Porque ali eu era o irmão mais velho, né? Tinha aquela responsabilidade. Era um personagem diferente de tudo que eu já tinha feito até hoje. Tinha aquele negócio de primeiro romance, primeiro amor, né? Eu já tinha trabalhado também com a Glorinha em Babilônia. Mas a gente, infelizmente, não era do mesmo núcleo. Chegamos a gravar pouco. E, assim, eu acho que éramos seis. Foi um dos trabalhos que eu tive essa transição, né? Para o adolescente aqui, né? Não é nem criança, nem adulto. Então, eu acho que foi muito especial por isso. Porque teve essa mudança, né? E foi uma primeira fase linda. Eu acho que eu nunca vi uma primeira fase tão longa quanto essa. É verdade. E eu acho que eu consegui entregar o bastão bem para o Danilo Mesquita. Foi, né? Foi. O personagem que marcou muito. Eu lembro que o pessoal adorava o Carlos na morte. Foi aquela comoção, né? Foi uma novela linda, né? Ainda bem que conseguiu acabar, né? Foi logo no início que eu estava começando essa coisa da pandemia. E deixa eu te perguntar também. A gente estava falando que você gravou com Glorinha. Você tinha feito a série também com o Fagundes, né? Se eu fechar os olhos... Se eu fechasse... Peraí. Se eu fechar os olhos agora... Se eu fechar os olhos agora... Você fez o Eduardo. Como é que... Mesmo você assim... Quando era mais novo e agora... Você procura sugar ou observar muito esses monstros que a gente vê aí na tela? Que é um Antônio Fagundes, que é uma Glorinha. Como que é isso, assim? Ah, é muito... É um misto, né? De sensação. Eu sempre digo isso. Que é um misto de sensação. É muito gratificante você estar ali, né? Junto em cena com essas pessoas que são consagradas. Que não precisa nem falar nada. Que já tem uma história brilhante aí. E espero eu um dia poder ter essa caminhada, ter essa jornada deles. E assim... Você falou do Fagundes. Tem uma lembrança que me marcou muito, né? Sobre ele. Uma vez a gente foi fazer uma cena que era um plano de sequência. Era eu, o JG, meu parceiro de cena. O que fazia o Paulo. E o Fagundes. E aí era uma cena que era um plano de sequência, né? Consequentemente, você não pode errar. Não pode ter nenhuma falha. Tanto da equipe por trás das câmeras quanto do Elenão. E era muito grande. Era uma cena muito grande. Eu acho que era, assim, umas três folhas. Frente e verso de texto. E aí, cara, chegou lá. O Fagundes foi passar a cena. Ele, não, não recebi essa cena. E era muito grande. Então, na hora, eu já... Ué, vamos cancelar. Não é possível. Era uma cena muito grande, muito grande. Cada bifão de texto desse tamanho. Ele, não, não tá bom. Ele falou assim, não, tudo bem, tranquilo. Passou cinco minutos. Cinco. Cinco. Cinco minutos. Ele pegou o texto e falou, tô pronto. E não errou uma palavra, uma vírgula. Não há inspiração. E aí, eu falei... Caralho! Caralho! Olha aí! Não, e assim, o nervosismo. De não poder errar naquela cena. E aí, pô... Isso é uma coisa que, assim, todo mundo... Quando fala de Fagundes, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Caramba! Caramba! Ele tem, né? Ele tem uma técnica. Eu sei que ele até fez uns vídeos, né? Acho que agora no Instagram, falando de técnicas que ele tem. É um monstro mesmo. É um cara que a gente tem que admirar sempre, né? Ele é um cara que lê muito também, né? Acho que a leitura é fundamental pra qualquer ator. E aí que entra isso, né? Se você for ver, ele... Nos bastidores, ele tá sempre lendo. Entre uma cena e outra, ele tá sempre lendo. Ele sai no jantar, no almoço, enfim, ele tá sempre lendo. Então, eu acho que é um dos fatores que contribui pra ele ser quem ele é hoje, né? A leitura é muito importante pra qualquer ator. Ah, com certeza. Eu tava fazendo minhas contas. Só na TV você já fez mais ou menos uns onze trabalhos, assim, entre séries e novelas, né? E eu tava vendo, assim, com 15 anos, são pouquíssimos casos que a gente vê de atores, né? Que vêm mirim e conseguem ter essa sequência. E também, inclusive, passar daquela fase que você tá falando do ator mirim pro adolescente, né? Como que você vê isso, assim? Tipo, ser um caso raro. Porque você deve ter colegas talentosíssimos que também, né? De repente, tem dificuldade de seguir. Como que você vê isso? Porque a gente sabe que você é um cara que estuda muito. Eu já te entrevistei outras vezes. Você é um cara sério. As pessoas falam de você, elogiam a Glorinha Pires, super elogiam vocês. Como que você vê isso? Porque não é uma carreira fácil, né, Xande? Não, com certeza não. Isso que você falou da carreira fácil. Muitas pessoas que estão começando, às vezes, acham que por você já estar ali, né? Já ter feito não sei quantos trabalhos. Acham que você já tá completamente fixado ali, que já deu tudo certo. E não, né? Eu digo que a carreira de atuar é uma carreira que você tem que estar ali trabalhando constantemente. Tem que estar em constante evolução, né? Mas, agora, sobre o fato dessa quantidade de trabalho e tal, eu acho que eu nunca parei, sabe? Nunca parei. Nunca fiquei um ano, dois, sem estar trabalhando. E, pô, fico muito feliz porque acho que cada ano que passa, cada mês, cada semana, cada minuto que passa, eu tenho mais certeza de que é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Que eu quero viver disso, que eu quero morrer fazendo isso, que é o que eu amo. E eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei, quando eu comecei, que eu chegaria a esse ponto tão jovem, né? Com pouca idade, com esse currículo, com essa quantidade de trabalho. E isso, pô, é muito gratificante. É muito bom saber que já aconteceu tudo isso. Eu vi de outras pessoas que eu tenho tanto trabalho e a maioria foi tão bem recebido, se não todos tão bem recebidos pelo público. Ah, é bacana. E, vem cá, e outra coisa assim, tem muita gente que se deslumbra na carreira, né? Você vive nisso, você sabe, eu faço isso há anos, há quase 20 anos, a gente sabe que existe em casa. E você, de repente, por ter começado desde cedo naquela batalha, a gente vê que você é um garoto na tua, né? A gente não sente aquela coisa de deslumbramento. Apesar de você nas redes sociais ser bombadíssimo, né? Porque eu não sei quanto já a gente vai te seguindo. Como que você faz? Você acha que isso tem a ver com a tua essência, com a família, de sempre estar com você nisso junto? Porque começa um assédio, né, Xande? É muita coisa em cima, né? É, com certeza. Eu acho que qualquer profissão que envolva a mídia, né? Que as pessoas vão estar ali te acompanhando, vai ter isso, né? E eu acho que agora, sem falar em profissões que envolvam mídia, mas em qualquer profissão, em qualquer pessoa, eu acho que é uma coisa que mais chama atenção para mim em qualquer pessoa é a humildade, sabe? Eu acho que está acima de qualquer coisa física ou então qualquer outra característica da pessoa. Acho que a humildade é uma coisa essencial para qualquer pessoa no mundo. E meus pais sempre me ensinaram a se ouvir, independente de qualquer coisa, até porque não dá voltas, né? Então, às vezes, você pode estar em cima como você pode estar embaixo. Então, eu acho que, com humildade, você vai estar sempre no caminho certo. Num caminho que vai te levar longe. Ah, legal. E como é que você lida com a coisa da troca com os fãs, assim? Porque a gente sabe que essa coisa de rede social tem uma coisa muito boa, mas tem um lado também, né? Complicado, às vezes, de gente que fica muito em cima. Você já sabe lidar tranquila com isso? Como é que você tenta conversar com todo mundo? Como é que é? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que é muito tranquilo. Realmente, tem pessoas que vão criticar, que às vezes não gostam do seu trabalho ou de alguma coisa do tipo. E eu sou super aberto para isso. Se não, é uma coisa que incomoda. Até quando as pessoas me criticam mais de forma positiva. Não positiva, mas me criticam de forma educada, né? Uma crítica construtiva, por mais que a pessoa esteja te dando um toque ou falando que alguma coisa está errada. Ela está ali, né? Mostrando de forma maneira, de forma educada. É sempre bem aceito. Eu acho que, como eu disse, o ator tem que estar em constante evolução. Agora, realmente, na internet tem muitas pessoas que às vezes querem aparecer, né? Em cima de você ou de alguma forma. E acabam tendo alguns comentários um pouco mordosos, um pouco mal educados. Mas eu já estou acostumado, eu não costumo nem ver. Isso daí eu acho que sempre vai ter e a pessoa tem que se acostumar, né? Com isso tudo. É legal. Você já passou da adolescência, mas a gente fala adolescência mais ou menos 12 anos. Você foi tranquilo, assim? Você é um cara tranquilo ou deu trabalho aí para sua mãe, para a Dona Cris? Não, sou tranquilão. Sou muito tranquilo. Acho que dei pouco trabalho para os meus pais, para as outras pessoas também. Eu sempre fui uma pessoa que, eu acho que eu sempre soube o momento de fazer cada coisa, sabe? Eu sempre soube o momento de ser sério. Eu sempre soube o momento de brincar, né? De me divertir com os meus colegas, com os meus amigos. Então, eu acho que foi super tranquilo. Eu acho também que uma coisa que muitos adolescentes acabam fazendo também, né? Nessa idade que é bebê e tal. Uma coisa que eu já repudia um pouco. Até por casos da minha família, né? Que me levaram a ter essa cabeça. E é isso. Eu acho que sou um cara muito tranquilo. Independente de qualquer coisa. Ah, legal. E vem cá. O que uma menina precisa ter para conquistar o Xande? Conquistar o Xande? Bom... É... Pô... E... Sei lá. Eu acho que um papo maneiro, né? Sou uma menina agradável de estar sempre ao seu lado. Independente, né? Que nós jovens, às vezes nem sempre para namorar, mas até mesmo para ficar. Para ter um lance ou alguma coisa do tipo. Eu acho que... Claro que a beleza importa também. Mas eu acho que tem muitas outras características que estão à frente disso, sabe? Eu acho que um papo... Sabe? Sou uma pessoa estudiosa que consiga estar sempre ali debatendo alguma coisa contigo. Eu acho que fala muito mais do que características físicas, sabe? Você está solteiro, Xande? Sou solteirão. Estou solteirista. E... Um gato desse, gente. Olha só. Vem cá. Você estava falando em um lance que você gosta muito por trás das câmeras também. É um sonho, de repente, fazer uma faculdade ou estudar mais para isso? Bom, meu maior sonho na profissão é conseguir agora me formar na escola. Tudo certo. Graças a Deus o ano que vai já termina. E conseguir me formar em cinema. E acho que desde bem pequeno assim. Logo depois do meu segundo, do meu terceiro trabalho. Eu sempre tive esse sonho de fazer cinema. E é um dos meus maiores sonhos, talvez se tudo der certo, né? Talvez até fazer uma faculdade lá fora ou algo do tipo. Mas é, com certeza. É uma pessoa que me inspira muito ao Pebim, para as Concelos, né? Por toda a carreira de ator que ele teve. E hoje em dia, se não o maior, é um dos maiores diretores na atualidade aqui no Brasil. É, é um cara muito legal. E o que você mais curte fazer quando você não está na escola ou não está gravando? Pô, eu sou uma pessoa muito proativa. Eu gosto muito de fazer várias coisas. Eu gosto muito de jogar bola, jogar o time, futebol e andar de skate. Pedalar com meu pai. Musculação também é uma coisa que eu estou começando a gostar bastante desde a minha mãe. Então, assim, tem muitas coisas ali também. Ver série. Sou uma pessoa muito eclética. Eu gosto de todos os tipos de esporte. E é coisa assim. Eu vou tentar gostar, sabe? Que legal. E como é que foi? Você falou que é proativo. Como é que foi para se manter nessa fase complicada que o Brasil está passando, o mundo, né? Essa coisa que a gente teve que fazer, forçar do isolamento social, de se cuidar. Como é que foi para você esse momento, assim? Bom, acho que desde o começo da pandemia, eu fiz muito exercício em casa. Com peso do meu corpo, né? Flexão abdominal. Às vezes usava uma garrafa PET como instrumento, né? Ou até mesmo uma bancada para me apoiar e fazer meus exercícios. E agora, aos pouquinhos, eu sozinho tomando uma corridinha pela orla. Sim. Tentando. E é isso. Foi o jeito que eu estou arrumando de me guiar, né? De passar por esse momento, claro. De deixar o corpo parado. Sim. Você também viu muita série. Tem aquele que acumulou fios, as coisas também. Vi, vi. Vi bastante série. É... Eu acho que a série que eu mais gostei agora na pandemia, né? Nessa quarentena que eu gostei de tudo. Que eu já vi, revi duas vezes. Foi Peaky Blinders, as cinco temporadas. Ai, me falaram. É. Muito bom. Muito boa. O ator principal é sensacional. A direção também. Pô, fora do normal. Todos os ângulos, todos os enquadramentos. Sabe? Muito boa. Muito boa. Brasileira. E brasileira. Impuros. Também que eu estou agora... Ai, ótimo. Exatamente aí. Pela terceira temporada. O Piper, inclusive, que já trabalhou comigo. A Bárbara. Reis. Estão fazendo, né? E foi uma série que eu gostei muito. Irmandade também. O seu Jorge. Enfim, tem várias. O bacana é que estão produzindo muita coisa legal no Brasil também, né? Isso que... Está tendo roteiros ótimos, né? É. As produções de série no Brasil estão aumentando muito, né? E a gente vê que está tendo uma... Não digo uma mudança, mas... Está começando a ter uma variedade de gêneros. Geralmente, filme e série aqui no Brasil era tudo comédia, né? Não tinha uma variedade, às vezes, de uma coisa de terror, suspense. E agora a gente está começando a ver, está começando a ter. É. Incrível. Vem cá. E já tem alguma coisa para depois, pós-pandemia, que você já está vendo? De repente, não pode falar, né? Mas o pessoal, de repente, vai ver Xande por aí logo ou não? Por enquanto, é surpresa, né? Infelizmente, essa pandemia atrapalhou com muita coisa, com muito projeto. Mas tem sim, se Deus quiser aí, acabando tudo isso, tudo voltando ao normal. A gente está aí de volta e vai ver o Xande nas terminas aí novamente, se Deus quiser. Poxa, gente. Que bom. Então, daqui a pouco a gente vai poder ver o Xande aí, hein? Vamos torcer logo. Por enquanto, agora está acabando o Etamundo Bom. Ah, agora que eu lembrei, a gente vai ver você também no início de A Força do Querer. Como o Zeca. Exatamente. 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 Você lembrava disso? Sim, sim, sim. Claro. A Força do Querer também foi uma novela que me marcou muito. Foi a primeira fase que, por mais que tenha sido curta, foi onde eu conheci o Pedro, né? Tem carinho enorme por ele. Então, também foi uma novela que me marcou muito. Bem legal. E no final, eles voltam, né? Aquela que repassa a cena, né? Tem tudo no capítulo final. Sim, sim. Muito legal. Poxa, Xande, queria super agradecer você. Você é um querido. Torço muito sempre pelo teu sucesso. Vou estar sempre acompanhando aí quando a gente puder ir lá na Globo, quando voltar as aberturas. Tá bom? Todo o sucesso do mundo pra você. Que você fique bem. Você e sua família. Mandar um beijo pra sua mãe, que ajudou a gente a ter essa conversa. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço aí por esse convite. Fico muito feliz. E é isso. Tamo junto aí. Abração. Beijo. Obrigada, viu, Xande? Um beijo pra vocês aí. Tchau. Pode deixar. Tchau. 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 Tchau.